Ainda com a calça jeans, se você prefere guardar as calças dobradas ou se você tem uma viagem, por exemplo, e quer dobrar corretamente essa sua calça, olha que bacana essa dobra. Você vai deixar a calça assim, de frente, dobrou aqui até pouco abaixo dessa parte do seu quadril. Esta perna você dobra uma vez e enfiou aqui dentro. A outra mesma coisa, dobrou uma vez e enfiou aqui dentro. Olha que maravilha que fica esta dobra e a calça fica certinha, ó, tudo bem organizado dentro do seu guarda-roupa.